Bom, Dede Gouveia, você gostaria de esclarecer esse fato que aconteceu entre você e o seu músico lá na cidade de Boa Viagem, não é isso? É isso, amigos do Brasil. Eu estou aqui para falar a minha versão, porque até aí as redes sociais só estão vendo o outro lado. Então, a pessoa tem que ver o outro lado para poder fazer o que estão fazendo comigo. Então, eu estou aqui para dar a minha versão e dizer para o mundo todo que está me ouvindo agora, que eu não sou esse que estão falando. Eu tenho 40 anos de história, esse rapaz trabalhou comigo no longo do tempo, de 6 para 7 anos, certo? Eu não tinha ele como funcionário, sempre tive ele como filho. Então, quando ele veio de um certo tempo para cá, ele já veio sentindo que ele não estava se dando bem na empresa. Certo. E o que aconteceu nesse domingo, durante o show lá em Boa Viagem? Mas, durante o show de Boa Viagem, eu estava em Boa Viagem no Clube G9, lá em Boa Viagem domingo. Eu fui em um carro pequeno, porque meu homem tem um problema em Canilé, e subi no palco para fazer o show, certo? Quando chegou lá na garra, do meio para frente do show, eu pedi uma nota, não foi nenhuma nota, eu pedi um baú, porque um baú é uma música que a gente toca no show. Entendeu? A guitarra e o baixo feriram o tom. Eu não ouvi, se ele deu o tom, eu não ouvi, porque eu sempre me basei pela sanfona. Eu não ouvi. Então, eu não entrei. O baixista, realmente, chegou no meu ouvido e falou a música. Mas, como eu não tinha entrado ainda, não custava nada ele ter entrado em outra música, tipo coisa assim. Mas, ele me desacatou. Ele me desacatou. Pegou a sanfona e partiu para cima e fez assim. Rá, rá, por tanto prova disso que ele fez isso. Certo? E, quando ele fez isso, eu cheguei perto dele, rapaz, pateado. Aí, ele já me descobriu, deu um murmurinho. Quando eu me desvia aqui, que levantei o braço aqui, esse braço aqui, não foi microfone. Não quero dizer para todos vocês do mundo que não foi microfone. Foi o meu relógio que bateu na cabeça dele. O meu relógio que bateu foi me defender e o meu relógio bateu na cabeça dele. Até aí, eu não sabia nada. O senhor trouxe a sanfona e saiu. E estão me dizendo também, nas redes sociais, que eu não prestei socorro. É totalmente mentira esse negócio. Eu prestei socorro, sim. Eu mandei o Sival, meu motorista, levar ele para o hospital ou levar ele para o escritório. A minha sócia foi uma de prova que ela ligou também, ligou para ele também para prestar socorro, para levar. E ele rejeitou. Ele não quis. Ligou para a pessoa dele e a pessoa foi buscar ele. Certo? Até aí, aí, soltaram tudo nas redes sociais e me defamando. Certo. E agora, você veio em busca do seu advogado para tentar esclarecer os fatos e se colocar à disposição das autoridades. Eu estou à disposição das autoridades, estou à disposição das redes sociais, estou à disposição da televisão, para dar a minha missão. Falei com o meu advogado e venho aqui para falar para todo o Brasil, que muita gente que me conhece sabe que eu tenho 40 anos de história, sempre trabalhei com a minha família, sempre trabalhei com a minha família, tenho funcionários antigos comigo. Então, eu não sou essa pessoa mágica que estão falando, não. Tá? Eu não sou essa pessoa mágica que estão falando na internet que me defamando. Certo. Eu sou o monstro que vocês estão falando. Certo. Eu sou o Délio Mouveia, o defensor do forró. O defensor do forró faz alegria para todo mundo, para o povo todo em geral. Todos os empresários estão ligando para mim e sabem o que é o Délio Mouveia. Os empresários de todo o Brasil estão me ligando. E eu agradeço a cada um de vocês que estão me ligando, estão me dando essa... Porque eu sei da minha vida. Quem sabe da minha vida sou eu. Certo. E esse rapaz, eu nunca tive ele como empregado. Sempre eu tive ele como filho. Todo mundo sabe disso também. Até o próximo. Tchau. Tchau.